Música Música Revolta minha vida Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida Meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando secundar minha vida Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso do tanto de um milagre Música 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 Glória a Deus Música Glória a Deus Música 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 Música